o cavalete de funcionar o motor a planta né as instruções de montagem tudo eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês verem um pouco como é que funciona né o cavalete é bem bacana aqui a montagem da equipamento a única diferença é que no meu aqui na parte de baixo aqui nessa chapinha que vê essa chapinha que ficou azul é uma chapinha também são quatro nas quatro pontas a diferença é que no meu já está instalado umas roldanas nas quatro pontos para você poder como vê o cavalete tem gente que fixa no chão enfim aí você faz o que você quiser a única diferença em relação ao cavalete que estava na oficina essa não coloquei a roldana é porque a pessoa faz o que ela quiser o legal desse cavalete é que você olha como atravessa ela vai tá vendo pra trás e pra frente e essa aqui também morre tá vendo então você pode por qualquer motor aqui é legal você dimensiona do jeito que você quiser pra fixar o motor é aqui nesses aqui da ponta eles são telescópicos eles têm uns furos né isso aqui ele sobe desce eu não vou subir aqui porque tá bonitinho e como é que eu fiz pra aprender os motores v8 lá eu peguei coxins do ford v8 por exemplo 302 e adaptei aqui nesse telescópico então eu parafuso o coxin quando vou pôr o motor ford 302 aqui eu parafuso o coxin do ford desse lado e desse lado também aí veio com o motor coloco na posição original parafuso no bloco e esses traseiros aqui serve como apoio e vice-versa você pode montar o motor com a frente virada no painel aí vai da pessoa e aí você conhece essa mobilidade toda aqui ó e esse tipo de jogo de cintura que você tem você pode prender qualquer motor aqui prendi até quatro cilindros de opala já aqui pra funcionar tá e e assim ó que bacana vai pra lá pra cá você dimensiona do jeito que você quer e altura também porque ele é telescópico então esse cavalete ele tá dividido vocês vão ter lá os arquivos para poder fazer um serralheiro bom faz se você tiver é solda trabalhar direitinho soldar direitinho você também pode fazer tá a gente tem o chassi é esse daí aí nós temos também a gente chama de trave que é aquela parte onde vai fixada o painel isso vai tá tudo lá nas plantas né temos também a travessa que é aquela que corre que é essa que corre no chassi pra lá e pra frente pra trás é que corre no chassi e vamos ter o outro arquivo suporte esse é aquele que corre em cima daquela travessa que eu mostrei agora que ele fecha e abre tá vendo como ele é telescópico aqui ó lá ele sobe e desce com regulagem nos furos ali ó então você consegue ó vou subir bem você consegue da altura que você quiser nele e passa hora que você tiver na altura ideal você pega e passa um parafusinho aqui de um quarto tá quase alinhado o furo ali passa um parafusinho de um quarto e pronto ele trava aqui nessa posição é só passar o parafuso tá vendo e por fim temos o painel é o painel de instrumentos eu não coloquei os instrumentos que eu uso porque fica a seu critério né isso aqui é uma uma peça oca aonde que eu fiz essa peça é ela é de chapa galvanizada eu dei a planta o desenho e eles fabricaram pra mim sabe aonde pessoal que mexe com calha que fabrica calha toda cidade tem isso você dá o perfil que você quer e eles fabricaram pra mim você vê que isso aqui é uma é uma tampa né aqui é uma tampa que sai essa aqui ó no meu eu parafusei ela com quatro parafusos um em cada ponto aqui é um dois três quatro eu parafusei ela então essa tampa sai pra frente essas tampas laterais aqui ela sai pra fora então o pessoal que fabrica a calha vai conseguir com certeza fazer esse painelzinho pra vocês e é lógico né o chassi está lá a trave esse aqui ele é apoiado aqui esse L que ele tem aqui atrás ele é apoiado naquela trave então se você quiser modificar o painel se você quiser não fazer um painel esse painel é legal que cabe bastante coisa dentro toda a parte elétrica está aí dentro inclusive quando eu vou funcionar motor doge v8 dentro desse painel eu tenho aquele módulo né aquela caixinha de ignição do doge com chicote original e saindo a vela da bobina já com a bobina lá dentro quando eu vou ligar o doge eu plugo aquele chicote ligo dois positivos e já sai andando já andando não fica parado né então é isso aí eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de como fica a peça montada e é legal dá trabalho mas fica bacana bem funcional pra funcionar o motor porque outro dia a pessoa me perguntou por que você fez isso só que é o seguinte como a gente faz muito motor e manda motor pra fora a gente funciona vê se está tudo bem com o motor e aproveita e faz o break in aí no cavalete aí o motor já vai com o comando assentado já regulado bonitinho aí a pessoa sabe que é chegando lá é só espetar e sair andando tá pra não ter problema né a gente grava vídeo às vezes o cliente vem ver o motor funcionando enfim é uma mão na roda aqui no painel nós colocamos o se vocês verem no vídeo lá eu pus aqui um painel digital com rpm temperatura pus um miolo de chave pus um shift light e tem uma parte elétrica a bateria a gente sempre põe aqui no chassis aqui onde a gente puxa um terra se você quiser por adaptar em um radiador ele comporta também eu não uso radiador pra funcionar o motor eu pego água corrente entrando por um lado e saindo por outro com uma com uma válvula né restringindo um pouco a saída mas dá pra pôr radiador também se quiser tá bom então é isso aí gente é mais um bônus extra aí do curso espero que vocês façam e quando fizerem manda uma foto pra gente principalmente se tiver modificação né quem sabe a gente pegue a modificação e passa pro nosso também tá certo? bem legal eu vou ver se eu consigo disponibilizar essas plantas esse final de semana no curso tá certo? é isso aí pessoal valeu vou ver se eu ponho esse vídeo lá na comunidade também secreta valeu, tchau tá certo? Obrigado.